Eu sinto representante de um partido que lida com as causas populares, trabalhistas, com certeza maior acesso à população. A Assembleia Legislativa, nós tivemos dois anos de muita turbulência, de muita briga, mas principalmente um bom cerceamento do direito da ação popular. A Assembleia Legislativa se fechou por dois dias. Nós esperamos que agora os sindicatos, os movimentos populares tenham maior acesso à Assembleia. As entidades representativas, os sindicatos e a cidade de Toronto, elas tenham um objetivo de fazer maior equilíbrio para elas. Se o governo conseguir aprovar todas as suas propostas sem discussão popular, tenta-se levar para um extremo, ou a extrema direita ou a extrema esquerda. O movimento do Plata tem que fazer esse movimento maior.